E essas questões de picuinha, elas existem porque existem pessoas que se alimentam delas. Então, quando... Se eu faço uma fofoca de alguém pra você, e você acata essa informação e destica o assunto, essa fofoca vai crescer. Opa, tô fazendo networking. Networking. É. Quando, na verdade, não é assim, né? Isso não é networking. Isso não é. Só que, se você faz uma fofoca pra mim, e eu tô forte, tô firme no meu propósito, de promoção, de qualidade no trabalho, de só me sentir polida e evitar confusão, não quero confusão, não quero problema, eu vou te ouvir, com licença, e saio. Mudo de assunto. Ai, fulana, nossa, você viu que vai esquentar nesse final de semana? Eu tô pensando em passar um dia num lugar legal, o que você acha? Mudo o assunto. Exato. Tem filho? Ai, você e as crianças, como é que estão? Gente... Já tá de férias? Quem tem filho adora falar sobre filho. Quer fazer um networking? Começa perguntando, como é que é o final de semana? Brincou com as crianças? O pessoal adora, sabe por quê? Tem um, o Warren Buffett, que era um dos maiores bilionários aí da vida, que ele falava que, tem uma história que fala que, quando o Warren Buffett ia encontrar com alguém pra fazer negócios, ele tinha um caderninho com mais de 200 mil contatos. E a missão desse caderninho era guardar, por exemplo, a Jaqueline, casou na Tata Tal, com um marido tal, e ela tem dois filhos de tal idade. Então, ele chega pra conversar com você, ele só te ouviu uma vez na vida, ele fala, e aí, como é que tá a sua esposa? Nome da sua esposa, e aí, vai fazer aniversário de casamento? Aí você fala, caramba, o Warren Buffett lembrou de mim! Isso é networking. É quando você lembra sobre a vida da pessoa, quando você se interessa sobre a pessoa. Então, usando também aquele livro, como influenciar pessoas, né, e fazer amigos, como fazer amigos... Como fazer amigos e influenciar pessoas. As pessoas, isso. As pessoas adoram falar de si mesmas, gente, então, deixa elas falar. Tá no meio da fofoca? Menina, sério? Como é que é isso? Nossa, tá vendo? Eu não expressei opinião, mas eu engajei. Então, a pessoa também não sentiu que ela foi cortada, que o relacionamento se estremeceu. E vai chegar uma hora que você não rende, a pessoa vai parar de falar com você, e tá tudo bem.